O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. A mulher entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com espírito impuro, ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Finícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje nos dá a ocasião de fazer uma correlação com a memória, com a santa, cuja memória hoje celebramos, Santa Josefina Baquita. O evangelho nos apresenta uma mulher pagã, que no seu sofrimento, imagine, ela tinha uma filha, uma filha muito doente, uma filha atormentada por um espírito impuro, e ela vai, com o sofrimento de uma mãe, ela vai ao encontro de Jesus, suplica-lhe uma graça, e a resposta de Jesus é humanamente desconcertante. Não é agradável, humanamente falando, não é a resposta mais sensível, mais complacente, mais misericordiosa, mais delicada que se possa dar a alguém que está sofrendo. Não foi, humanamente falando, não foi algo muito interessante de se dizer. Mas, meus irmãos, não tenhamos a pretensão de compreender a maneira de Deus agir na nossa vida. Mas, se Deus assim age, se Deus isso faz, ou se Deus isso permite, é porque Ele nos ama. Olhemos para a cruz, e não duvidemos do amor de Deus. Olhemos para a cruz, e mesmo diante das situações desconcertantes na nossa vida, digamos, Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho. Olhemos para a cruz, e recordemos-nos do que o crucificado disse. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Ele deu a vida por nós. Então, não é justo que nós duvidemos do amor de Deus por nós. Mesmo que Ele nos desconcerte, mesmo que Ele, de alguma maneira, nos exija um salto na fé. Uma profissão mais ousada da nossa fé, da nossa confiança no Seu amor. E isso, se Deus pedir de nós isso, isso será a ocasião para nós crescermos na fé, no amor. Será uma ocasião de nós glorificarmos a Deus. E será a ocasião de nós rechaçarmos as investidas do inimigo que nos tenta, que quer que nós percamos a fé no amor de nosso Senhor. Pois bem, então, diante daquela resposta dura de nosso Senhor, porque Ele diz o quê? Mulher, não fica bem. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos, isto é, não está certo que eu deixe de fazer as obras entre os judeus, que são os filhos de Deus, para dar aos cachorrinhos, aos cães, que são os pagãos. Era assim que os pagãos eram chamados e tratados pelos judeus. Os judeus, quando viam um pagão, diziam um cão, um cachorro. É verdade, Jesus ameniza cachorrinho. Mas, não, não deixa de ser uma resposta dura para aquela mulher sofrida, que suplicava uma graça não para si, mas que suplicava uma graça para a sua filha. E os pais aqui presentes sabem muito bem, que o sofrimento de um filho dói mais do que o próprio. Então, aquela mulher era mais sofrida ainda, por causa do sofrimento da sua filha, que há muitos anos era atormentada por um espírito mau. E diz que diante daquela resposta dura de Jesus, a mulher move a mão de Deus com a sua fé e a sua humildade. Ela diz, é verdade, Senhor, é verdade que não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas é também verdade que os cachorrinhos, debaixo da mesa, eles comem os pedacinhos de pão que caem, as migalhas. E diante daquela resposta, Jesus diz, mulher, por causa do que tu disseste, a graça te será concedida. Pode voltar, a criança, a tua filha está curada. Meus irmãos, a palavra aqui diante desta passagem é fé. Fé no amor de Deus, confiança no amor de Deus, humildade. Não queiramos colocar Deus no canto da parede, exigindo. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o inferno. Nós não merecemos graças. Então, sejamos humildes. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, Supliquemos, confiando na sua misericórdia, confiando no seu amor. Não tenhamos uma atitude impositiva, Pensando que nós merecemos algo de Deus. Por isso, exigimos-lhe graças. Exigimos que Ele nos conceda, que Ele nos trate bem. Isto é, que Ele nos trate segundo as nossas expectativas. Porque Ele sempre nos trata melhor do que merecemos. Mas nós queremos que Ele nos trate segundo as nossas expectativas. E nem sempre as nossas expectativas são para o nosso bem. Por mais que nós pensemos que seja. Mas Deus nos trata com amor, até quando nos envia dor. Deus nos trata com predileção, Até quando nos envia sofrimento. Porque Deus não apenas permite, deixa eu chocar. Deus não apenas permite a dor e o sofrimento. Deus também envia dor e sofrimento. Mas quando isso Deus faz, Seja quando permite, seja quando envia, Deus faz porque nos ama, E porque quer o nosso crescimento e a nossa salvação. Pois bem, Este exemplo desta mulher, Faz com que nós lancemos o nosso olhar Para Santa Josefina Baquita. Baquita, uma sudanesa, Do continente africano, Sudão. Baquita nasceu por volta do ano 1869. E pense numa vida sofrida. Pensou? Ela sofreu mais. Pense em tantos sofrimentos pelos quais Josefina Baquita passou. Ela, ainda pequenina, por volta dos seus 4, 5 anos, Ela viu a sua irmã mais velha Ser sequestrada por negreiros, Por traficantes de negros. E ela vai dizer, posteriormente, Que nunca saiu da sua imaginação A visão da sua irmã amarrada, Sendo arrastada. E ela ainda conseguia ouvir os gritos Desesperados dela, Sendo levada, Irmã esta, Que ela nunca mais encontrou. Ela tinha, por volta dos seus 4, 5 anos, Dois anos depois, Aquilo que ela viu Com ela, Aconteceu. Ela estava brincando Próximo mesmo Da sua casa O seu pai Era um homem De uma vida Relativamente Progredida Era um homem Não era um homem rico Mas era um homem De uma vida Confortável E próximo da sua casa Ela brincando Com uma amiga Diz que dois homens Se aproximam A amiga consegue correr Mas os homens Pegam Baquita E diz Se você gritar Nós matamos você Siga E ela diz Que ela ficou Com tanto medo Com tanto medo Com tanto medo Que a sua voz Ficou embargada Na garganta E ela não conseguiu gritar Se ela gritasse E eles não a matassem Como haviam prometido Ela provavelmente Seria salva Porque ela estava Próxima Da casa Mas O medo Foi tão grande Que ela não conseguiu gritar E quando conseguiu gritar Já estava Distante Eles a colocaram Em uma cabana Escura Fechada E ali Aquela menina De seis Sete anos Ficou Trancafiada Durante Mais de um mês Ali Ela recebia Uma refeição Por dia E ela Diz Nos seus escritos Que ela viveu Os terrores Do sofrimento Porque Ali Ela fazia As suas necessidades Naquele chão Naquele curto espaço Que lhe era dado Ali Ela dormia Entre as fezes Ali Ela vivia O terror De não saber O que lhe aguardava E nós sabemos Muito bem Que nós temos Uma cabeça Ótima Para pensar Em coisas terríveis Quando a gente Começa a imaginar E se entrega A imaginação Do que pode acontecer A gente Sofre Com antecipação Com antecedência E sofre Intensamente E aquela menina Longe Do seu pai Da sua mãe Dos seus irmãos Passou Mais de um mês Trancafiada Numa cabana Escura Naquele terror Psicológico Do qual ela nunca Se libertou Totalmente Porque ela se recordava Vez ou outra Daqueles terrores Um mês depois Ela foi vendida Como escrava Foi entrega A uma caravana Com mais Cinco escravos E Ela passou Mais ou menos Sendo vendida De De patrão De comprador Para comprador Umas dez vezes Até Isso Mais ou menos Num período De três anos Não, desculpe Ela passou Sendo vendida De mão em mão Num período De dez anos Mas ela foi Vendida Dentre estes Muitos Ela foi vendida Para um proprietário Para um proprietário Que a marcou De veras Que a marcou Muito Ela passou Mais ou menos Três anos Com aquele patrão E ela diz Ela escreve até Está na sua autobiografia Que ele era Muito cruel Que ele Pisoteava Chutava E chicoteava Todos os dias Que ela nunca Teve um dia Em que ela Não Tivesse Apanhado E quando Uma ferida Começava A sarar O chicote Abria novamente Aquelas mesmas feridas Que o seu corpo Era Cheio Repleto De feridas Ela teve Imagine aqui Que Quando Você era vendido Para um Um novo patrão Aquele patrão Colocava Uma tatuagem No escravo Para demonstrar Que aquele escravo Lhe pertencia E em que Consistia A tatuagem A pessoa Era ferroada Não Era pior ainda A pessoa Era amarrada O escravo Era amarrado Pelas mãos E pelos pés Alguém Ficava com Um chicote Na mão Para que Se o escravo Se mexesse Ele apanhava E enquanto Ele estava ali Amarrado Alguém via Com uma faca Bem amolada E ia arrancando A carne Por cima Daquela figura Desenhada Do seu patrão Passava-se o sal Para que aquela figura Para que a cicatriz Não fechasse Ficando o desenho Mas cicatrizasse Sem apodrecer E ela tinha Cento e quarenta e quatro Tatuagens Isto é Ela passou Cento e quarenta e quatro Vezes Por aquele processo E Quanto mais Tatuagens O escravo Tivesse Mais ele valia Porque demonstrava Que ele era forte Porque alguns Morriam Durante aquele processo Não aguentavam A dor Nem o derramamento De sangue A hemorragia Que acontecia Ela tinha Seis tatuagens No braço Desculpe Seis no peito Quarenta e oito No braço direito Sessenta Na barriga E as outras Trinta Espalhadas Pelo corpo Imagine aqui O sofrimento Dessa Mocinha Pois bem Com Diz que Mesmo em meio A este sofrimento Quando ela tinha Algum momento De paz Ela ficava Imaginando O céu A beleza Do céu Das estrelas Dos animais Dos rios Da cachoeira E ela se perguntava Quem foi o patrão Que construiu Que fez Tudo isso Ela não conhecia Ainda O Deus Verdadeiro E ela ficava Imaginando O que foi que fez Todas Essas coisas Tão bonitas Até que Nesse período De dez anos Ela foi vendida Para um Consul Italiano E aí a sua vida Começou a mudar Ela diz que eles Não faziam Mal a ela Até mesmo A tratavam Com respeito Não batiam Mais nela Mas Não ensinaram Lhe a fé Foi o administrador Dos bens Desta família Que uma vez Presenteou-lhe Com um crucifixo De prata E aquela figura Daquele Deus Crucificado Chamou-lhe A atenção Mas foi apenas Aquele crucifixo Depois Aquela família Estou aqui Resumindo A história Ela passa De três a quatro Anos Com essa família Essa família Tem que viajar E a deixa Num convento Das irmãs Canossianas E as irmãs Sim agora Começam A dar a ela A fé A transmitir A verdadeira fé E ela conhece Jesus Aquele Bom patrão Era assim Que ela O chamava Porque Era o conceito Que ela tinha De um senhor De um dono Então ele era O seu dono Mas ele era bom Ele tinha Por ela Morrido E aí ela Conhece Jesus Essa família Depois Apresenteia A uma outra Família Italiana Ela é dada Para tomar Conta Da filha Daquele casal Ela vai Aquele casal É bondoso Generoso Incentiva O crescimento Na fé Só que aquele Outro casal Vai voltar Para a África E aí agora Ela diz Não Pelo amor De Deus Não me leve Eu quero ficar Ela nunca Tinha pedido Nada Ela nunca Tinha exigido Nada Porque na sua Cabeça Ela era Uma escrava Mas agora Ela queria ser Uma consagrada A Deus Ela queria ser Uma canociana E ela pede Por favor E essa nova Família Que era boa Mas não queria Perdê-la Porque ela Era muito Boa Muito gentil E a criança Gostava muito De Baquita Só que ela Pede e suplica De modo que O casal Poderia Levá-la A contragosto Porque era Dono Dela Mas o casal Tenta apelar Ao bispo Para que o bispo A convencesse Que ela poderia Ser cristã Lá na África Também E ela diz Mas eu quero Ser canociana E nem o bispo Conseguiu convencê-la Até que a família Resolveu Deixá-la Ela com 21 anos É batizada Crismada Recebe a Eucaristia Alguns anos depois No dia da Imaculada Ela entra No convento E vive Passa na vida Religiosa Mais de 50 anos Em Uma vida muito simples Como porteira Copeira Assistente de cozinha Mas ela dizia Que quando a gente Faz com amor Até as mínimas coisas Aquilo é agradável A Deus Vejam aqui Meus santos Que ensinamento Para nós Quando a gente Faz com amor Até as mínimas Coisas São agradáveis A Deus Uma pequena Oração Feita com amor É agradável A Deus Um pequeno Sacrifício Feito com amor É agradável A Deus Uma pequena Humilhação Suportada Vivida Experimentada Com amor Por amor A Deus É agradável A Deus Uma pequena Penitência Feita Com amor Por amor A Deus É agradável A Deus Então Isso É uma escola De santidade Para todos Para todos Nós Neste sentido Ela é tão próxima De Santa Terezinha Isto é Nós podemos Fazer Com grande Amor As pequenas Coisas que nos São apresentadas Pois bem Ela passa Então Essa vida Esses 50 anos Nessa vida De entrega No final Da sua vida Morrendo Ela diz Nossa Senhora Foi tão boa Comigo Eu entrei No convento No dia No dia Da Imaculada E hoje É sábado Ela morreu Num dia De sábado Dia 8 De fevereiro De 1947 Com 78 Anos De idade Nossa Senhora Foi tão boa Comigo Ela sempre Cuidou De mim Imagine Meus santos Que Que Visão Espiritual Ela poderia Dizer tantas Coisas Humanamente Falando Mas não dizer Ela sempre cuidou De mim Porque ela sofreu Muito Mas ela sabe Que aquele sofrimento Deus permitiu Porque Olha aqui A visão A leitura espiritual Deus me deu A oportunidade De viver A sua via sacra Nós estamos agora Nos aproximando Da quaresma Em que geralmente Rezamos Aos sábados Às sextas-feiras A via sacra E ela diz Os sofrimentos Na minha vida Foram a minha via sacra Para que eu me unisse A Jesus Porque Quem ama Quer estar Com o amado Se nós amamos Jesus Nós queremos Estar com ele E não há lugar Mais seguro Para estarmos Com Jesus Aqui na terra Do que a cruz Então meus irmãos Pedir A Santa Josefina Baquita Que ela coloque No nosso coração Essa docilidade Esse amor Essa visão espiritual Para que nós Vejamos que Tudo Na nossa vida Tudo aquilo Que Deus permite Ou nos presenteia Por mais doloroso Que se nos apresente Naquela ocasião É um presente De amor E ela diz Eu agradeço A Deus Por toda A minha via sacra Está falando Dos sofrimentos Dela Porque sem ela Eu não o teria conhecido Ela se tornou Cristã Católica Consagrada Porque Ela passou Por todos Aqueles sofrimentos Se ela não Tivesse sido Sequestrada Ela continuaria Animista Lá no Sudão Adorando Coisas E animais Mas por Causa Daqueles sofrimentos Por causa Daquela via sacra Ela conheceu Jesus E ela o amou Profundamente Vamos lá Meus santos Vamos pedir a Deus Que nos conceda O Espírito Santo E Deus Quer nos conceder Porque isto Nos santifica E peçamos A Deus A graça De nós também Termos essa visão Espiritual Para que nós Agradeçamos A Deus E agradeçamos Com amor Não agradeçamos Como um escravo Simplesmente Não aceitemos Como um escravo Mas que nós Para que nós Aceitemos Cheios de Gratidão Deus me amou Quando Deus Permitiu Que isto E aquilo Me acontecesse Deus me amou Quando permitiu Aquele sofrimento Que transformou A minha vida Deus estava cuidando De mim Quando Ele permitiu Aquelas lágrimas Porque aquelas lágrimas Aquele sofrimento Foi uma ocasião Para que eu me unisse A Jesus Cristo Crucificado E para que os planos Amorosos de Deus Se realizassem Na minha vida E ela morre Meus santos Então dizendo Nossa Senhora Foi muito boa Comigo Deus Me deu a graça De me unir A sua via sacra E Deus Se lhe aprovê Vai permitir Olha aqui Como ela se parece Com Santa Teresinha Se lhe aprovê Deus permitirá Que eu derrame Muitas graças No céu Sobre os pecadores Para que eles Se convertam Imagine aqui E ela rezou Explicitamente Pelos seus algozes Por aqueles Que lhe fizeram mal Pedindo que eles Se convertessem Meus irmãos Peçamos hoje Então Neste dia Em que nós vemos Este exemplo No Evangelho De humildade De docilidade De aceitação Da vontade De Deus Da mulher Pagã Sirofinícia E também Vemos o exemplo Luminoso Estupendo De Santa Baquita Que aceita A vontade De Deus Beija A vontade De Deus E exatamente Naquela vontade É santificada E se une A nosso Senhor Para que nós Também aprendamos A não apenas Aceitar A vontade De Deus Mas a amar A vontade De Deus E nunca Duvidar Do Seu amor Porque Deus Amou Tanto o mundo Que nos deu Seu Filho Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado